Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos, glória a Deus, 21h32min, horário de Brasília, glória a Deus, Deus abençoe a vida dos irmãos, Deus guarde cada um de vocês em nome de Jesus Cristo, que o Deus Todo-Poderoso possa suprir as vossas necessidades em Cristo Jesus, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, seja bem-vindo, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo, seja bem-vindo, vamos chegando meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, louvado seja em nome de Santo Senhor, estou passando aqui rapidamente para deixar uma palavra para nossa reflexão em nome de Jesus Cristo, estou aqui no alto do monte, no Palmares, orando a Deus, tá, em nome de Jesus Cristo, Cristo, tenho que levantar um período de oração e tendo em vista que eu vou chegar um pouco tarde em casa, vou aproveitar esse ensejo de estar aqui junto com o Pastor Jonas, né, que está aqui fazendo iluminação para mim aqui, o Pastor Jonas, aleluia, o Pastor Jonas fazendo iluminação para mim aqui porque é bem escuro, vou aproveitar aqui para ministrar uma palavra aos vossos corações, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, que você em nome de Jesus Cristo possa viver o sobrenatural, que o Senhor neste tempo de pandemia, de crise global, possa forjar o meu e o teu caráter, que possamos tirar proveito dessa situação, para nos aproximarmos mais de Deus, para sermos mais cheios de Deus, em nome de Jesus Cristo, que esse período que nós estamos privados ou estamos sendo impedidos de estar aglomerado, né, em quantidade elevada de pessoas, cultuando a Deus, que possamos ser moldados, que possamos usar esse tempo para ser forjados por Deus, amém, em nome de Jesus Cristo. Quer deixar uma palavra para nossa reflexão aqui, em nome de Jesus Cristo, rapidamente, no livro da Gênesis, capítulo número 22, em nome de Jesus Cristo, verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor, depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova, ó glória, depois disso, quais coisas, eu vou explicar quais são as coisas que antecederam a prova que Deus vai aplicar a seu Abraão, primeira coisa que aconteceu, Deus chamou Abraão, quando ele estava na terra de seu pai, em Gênesis, capítulo 12, Deus disse, Abraão, ele falou, eis-me aqui, o Senhor falou, Abraão, sai da tua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para uma terra a qual eu te mostrarei, a Bíblia diz que Abraão pegou a sua esposa, Sara, o seu sobrinho, Ló, e saiu peregrinando sobre a terra, então a primeira coisa, Abraão abandonou a sua família, Abraão saiu do seu lar, Abraão começou a ir atrás do invisível, começou a crer naquilo que os olhos naturais não viam, mas criou esperança no seu coração, segundo o grande evento, capítulo 3 da Gênesis, assim que Abraão separou-se de Ló, a Bíblia diz que multiplicaram seus gados de Ló, multiplicaram seus gados de Abraão, e por esse motivo, Abraão falou com Ló, toda a terra está diante de ti, se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda, se tu fores para a esquerda, eu irei para a direita, porque parentes somos, para que não haja contendo entre nós, Ló foi para as campinas de Sodoma e Gomorra, Abraão, porém, continuou peregrinando sobre a terra, Gênesis, capítulo 14, a Bíblia diz que Abraão encontrou com Melquisedeque, Melquisedeque era príncipe de Salém, Salém era o antigo nome de Jerusalém, Abraão devolveu o dízimo para Melquisedeque, recebeu de Melquisedeque o pão e o vinho, que simboliza uma ceia no Velho Testamento, Melquisedeque é uma tipologia de Cristo no Velho Testamento, porque não tem árvore genealógica, no capítulo 15 da Gênesis, Abraão já estava rico, dentro da sua tenda, Deus chamou Abraão e falou, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e o Senhor disse, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandissíssimo galardão, Abraão disse, Senhor, o que mais me dará, visto que eu não tenho herdeiro, e Eliezer, Adamaceno, possuirá tudo o quanto eu tenho na minha casa, Deus disse, Abraão, Eliezer não possuirá, eis que das tuas entranhas tu terás descendente, a Bíblia diz que Deus levou Abraão para fora, e disse, Abraão, olha para os céus, quantas estrelas que se podem, porque assim será a sua posteridade, ela possuirá a porta dos seus adversários, Abraão creu nisso, e Deus lhe imputou também a fé por justiça uma vez mais, Abraão disse que no capítulo 17, Abraão recebe H, a egípcia, H dá um filho, Abraão, cujo nome é Ismael, capítulo 18, nós percebemos que Abraão está cavando poços, e os amalequistas estão tampando, mas no capítulo 21 da Gênesis, um grande evento acontece, antes desse evento eu quero comentar algo com você, Sara engravidou com 90 anos de idade, quando Sara concebe, eu quero que você entenda que H e Ismael moravam na tenda, quando H e Ismael moravam na tenda, e quando Sara concebeu, acredito eu, que criou no coração de H uma certa insegurança, criou no coração de Ismael um certo medo, porque enquanto Sara não engravidava, Ismael não corria risco de perder a posição, enquanto Sara não engravidava, H não corria risco de perder a tenda, só que agora Sara engravidou, imagino eu, que talvez Ismael duvidou do nascimento da criança, talvez H criticou a gestação de Sara, que já estava com os dias avançados, só que quisera Deus abrir a madre de Sara, com cerca de 90 anos de idade, sabe por que irmão? Porque a promessa não está condicionada a idade, a promessa não está condicionada a tenacidade da pele, a promessa não está condicionada a cor do cabelo, porque se Deus prometeu, ele vai cumprir no tempo dele, e tinha chegado o tempo de Deus para a vida de Sara, e quando Sara dá a luz, a Bíblia diz que o nome da criança vai ser Isaac, essa criança chamada Isaac vai ser circuncidada no oitavo dia, quando Abraão circuncida Isaac, ele também circuncida todos os homens do arraial, abrindo a aliança da circuncisão, a Bíblia diz agora que Isaac começa a crescer, quando Isaac começa a crescer, no capítulo 21 da Gênesis, nós encontramos Abraão dando um banquete para desmamar Isaac, quando Abraão dá o banquete para desmamar Isaac, a Bíblia diz para o pastor Jonas que Ismael caçoou de Isaac, Ismael riu de Isaac, a palavra do Senhor diz que quando Ismael riu de Isaac, não é Sara que viu, não foi Abraão que viu, foi Deus que viu do céu, e quando Deus percebeu que Ismael caçoava de Isaac, Deus mandou Abraão mandar Ismael e H, errante pelo deserto, a Bíblia diz, pastor Jonas, que Abraão não mandara a princípio, Deus falou com Sara, Sara orientou Abraão, Abraão mandou H e Ismael errante, pelo deserto de Berceba, pela terra de Paran, a Bíblia diz meu irmão, a palavra do Senhor diz que H comou a água, comeu os pães juntamente com Ismael, e quando viu que acabou a água, e que acabaram os pães, ela colocou o menino debaixo de um arbusto, cerca de um tiro de arco, e decidiu pedir para ser a morte, mas eu não quero falar sobre isso, a Bíblia diz, amado irmão e querido ouvinte, que quando ela pede a morte, Deus envia um anjo, porque Ismael orou, e a palavra do Senhor diz que o anjo disse, H, não chore, porque Deus ouviu a oração de Ismael, e eu me perguntei, por que que Ismael orou? Ismael orou, porque pedagogicamente Ismael via Abraão orando, porque Ismael sabia que o seu pai orava, e por esse motivo Ismael orou, na hora do desespero, H chorou, porque H era egípcia, mas Ismael orou, porque Ismael fazia parte da promessa, eu quero que você entenda algo aqui, na hora do desespero, muita gente vai para o suicídio, muita gente vai para a depressão, muita gente entra na crise, no pânico, mas aqueles que conhecem o Deus da Bíblia, parte para o joelho, parte para o clamor, parte para a súplica, parte para a oração, eu repreendo esse espírito de medo, que tem pousado sobre a tua vida, eu repreendo esse espírito de perturbação, eu profetizo em nome de Jesus Cristo, que esse pavor, que essa crise, não vai gerar pânico em você, eu profetizo em nome de Jesus Cristo, que o teu Deus é a rocha, é o rochedo, é a fortaleza, eu profetizo em nome de Jesus Cristo, que você vai levantar mais forte, do meio do caos, do meio da crise, eu declaro em nome de Jesus Cristo, que assim como Deus guardou a Misael, a Nanias e as Arias, Deus também vai te guardar, eu declaro em nome de Jesus Cristo, que assim como Deus livrou a Daniel, Deus também vai te livrar, eu declaro em nome de Jesus Cristo, que assim como Deus deu força para Caleb e Josué, Deus está te dando força, eu declaro em nome de Jesus Cristo, que assim como Deus deu coragem e ousadia para Davi, Deus está te dando coragem e ousadia, mas vem comigo por favor, em Gênesis capítulo 22, nós encontramos Isaac um pouco mais velho, um pouco maior, com a faculdade aberta, com a mente ciente dos eventos, e a Bíblia diz que Deus chamou Abraão e falou Abraão, e ele falou, eis-me aqui, e o que eu quero dizer para você, que é o seguinte, em Gênesis capítulo 12, Abraão era pobre, em Gênesis capítulo 22, Abraão já é rico, Abraão tem filho, tem servo, tem serva, tem fazenda, só que o que Abraão tinha, não tirou de Abraão a audição espiritual, o mesmo Abraão que ouvia Deus pobre, está ouvindo Deus agora quando é rico, o mesmo Abraão que quando era pobre ouvia Deus, agora é rico e está ouvindo Deus também, eu profetizo aqui, ô glória, que você não serve a Deus por aquilo que Deus te dá, eu profetizo aqui que você serve a Deus, porque Ele é Senhor acima de tudo, porque Ele é Senhor acima de todos, porque a Ele pertence a glória, a Ele pertence a honra, a Ele pertence o louvor e a adoração, eu profetizo aqui em nome de Jesus Cristo, que independente do que você tem, você serve o Senhor, eu profetizo aqui que independente da posição que você ocupa, você serve o Senhor, eu profetizo em nome de Jesus Cristo aqui, que independente daquilo que está te cercando, você serve o Senhor, Agora escute o que eu vou dizer aqui rapidamente Nesse santo lugar de oração, rapidamente Abraão, ele não servia a Deus Aleluia, por aquilo que Deus dava Abraão servia a Deus porque Deus é Deus Entenda o que eu vou dizer aqui Nós não servimos a Deus por aquilo que Deus nos dá Nós servimos a Deus porque Ele é Senhor Ele é poderoso, Ele é santo Outra coisa, Abraão servia a Deus e não as coisas Abraão servia a Deus e não as coisas que Deus lhe dava, ô glória Abraão amava a Deus e não aquilo que Deus lhe acrescentou É por isso que Abraão continuou ouvindo a voz de Deus Mesmo quando enriqueceu, mesmo quando a tenda prosperou Mesmo quando teve Isaac Em prova de que Abraão amava a Deus e não as coisas Que Deus falou, Abraão, pega Isaac, o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas E vai-te à terra de Morear E ofereça-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei Abraão preparou o jumento, fendeu a lenha Chamou moços e partiu pela manhã bem cedo E caminhando três dias No terceiro dia ele viu um monte de longe E a Bíblia disse que Abraão falou com os moços Ficai aqui com o jumento Eu e o rapaz iremos até lá E havendo adorado, voltaremos para junto de vós, ô glória Outra coisa, Abraão não falou com Sara que saía para adorar Abraão não falou com Sara que Deus queria que ele sacrificasse Isaac Por que que Abraão não falou com Sara? Eu preguei isso aqui e vou repetir de novo Porque o que cabia em Abraão não cabia em Sara Porque tem coisas que é particular sua com Deus Tem coisas que se você falar com quem está do teu lado Quem está do teu lado vai colocar incredulidade no teu coração Vai colocar dúvida na tua alma Então se Deus te chamou para acreditar no grande Para viver o grande Para experimentar o grande Em nome de Jesus Cristo Viva o sobrenatural Experimente a glória de Deus Eu quero orar com você Em nome de Jesus Cristo Altíssimo Deus e poderoso Pai Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Eu levanto a minha voz agora Senhor da glória Em favor do teu servo, da tua serva Desse irmão, dessa irmã que está orando comigo agora Eu peço uma benção sobre essa família Sobre esta casa, sobre este lar Ó meu Deus e meu Pai Eu não faço apologia a este lugar Mas quiser o Senhor me dar oportunidade De estar aqui adorando o teu nome Ó Deus, eu quero compartilhar esse tempo de oração Esse tempo de intimidade, meu Pai Com os irmãos que estão distantes Aqueles que não podem sair Que não podem ir, ó Pai, e vir Ó Deus, porque meu Pai, amado de santo, tem baixa imunidade Eu oro agora com essa mulher, meu Pai Que se encontra acamada Eu oro com esse pai de família Essa mãe de família Eu oro com esse moço Essa moça que pede, que implora, que chama por um milagre Eu oro, Senhor da glória, por esse Senhor e essa senhora Que está clamando pela família Clamando, Senhor da glória, pelo seu lar Ó Deus, eu peço a tua providência, a tua provisão O teu milagre, Pai santo e querido Ó Deus, de misericórdia e de graça Eu oro com esse que pede perdão pelas suas falhas Que pede força para santificar Que pede coragem para renunciar ao pecado Ó Deus, eu repreendo agora a pomba gira O espírito do adultério Da prostituição, da imoralidade Eu repreendo agora a sensualidade A vaidade excessiva Eu repreendo agora tudo que não provém do Senhor, ó Pai E eu declaro que o teu povo é povo teu É nação eleita Povo adquirido Propriedade exclusiva tua Ó Deus, em nome de Jesus Cristo Debaixo da autoridade, Senhor da glória Do nome de Jesus Cristo Eu oro agora, Pai santo Por essa casa, essa família Que haja paz nesse lar agora Esta mulher que ora com o marido Esse marido que ora pela esposa Esse obreiro que está pedindo pelo ente Por um familiar Esse que está clamando, meu pai Por alguém que está acamado Deus, amado e santo Em nome de Jesus Cristo Eu apresento o pastor Sebastião Do estado do Mato Grosso Nas suas mãos Eu apresento o pastor Rubens Nas suas mãos Ó Deus, amado e santo Eu apresento a esposa do pastor Sebastião Eu apresento a convenção Como a Demade O estado do Mato Grosso Nas suas mãos Abençoa Da saúde Da livramento Entra com providência Ó meu Deus e meu pai Eu oro por esse pai de família Esta mãe de família Que está desesperada Preocupada Ansiosa Ociosa Esse homem, pai santo e querido Que não sabe o que fazer E como fazer Para sustentar sua casa Deus, amado e santo Eu oro pelos 26 estados Pelo Distrito Federal Agora Eu apresento, senhor da glória O nosso presidente Pai santo Nas suas mãos Dê sabedoria Dê inteligência Dê temor Ó Deus, eu oro, pai santo Pelo meu estado Pelo governador Ó Deus, eu apresento o prefeito Da capital mineira Nas suas mãos Ó Deus, eu entrego Nas suas mãos Cada estado Cada município Cada cidade Pai santo e querido E eu lhe peço Em nome de Jesus Cristo Atenda a nossa oração Atenda o nosso clamor Ó Deus, nós estamos aqui Nesse santo lugar Rogando a tua providência Rogando a tua provisão Ah, senhor dos exércitos Também eu oro agora Senhor da glória Se houver alguém enfermo Alguma enfermidade Ó Deus, algum mioma Algum câncer Algum caroço Algum nódulo Sai agora, enfermidade Sai agora, enfermidade Em nome de Jesus Cristo Vai sendo queimada agora Coloca uma bola de fogo Senhor da glória No estômago dessa mulher Vai queimando agora Meu pai, esse mal Vai queimando Essa enfermidade agora Começa a queimar agora Ó Deus, estenda a tua mão De poder Estenda a tua mão de glória Tua mão de graça Vai repreendendo agora Senhor da glória Aquilo que não provém de ti Ah, meu Deus Em nome de Jesus Cristo Eu oro agora Senhor da glória E lhe peço Em nome do teu filho Jesus Cristo Se houver alguém Que está nos ouvindo Aqui agora Ó Deus, com algum mal No sangue Enfermidade no sangue Anemia Neucemia Vai saindo agora Vai saindo agora Vai saindo agora Enfermidade na visão No globo ocular Distúrbio da visão Vai sendo queimada agora Vai sendo queimada agora Ó Deus, amado e santo Também eu oro agora Em nome de Jesus Cristo Ora comigo, igreja Eu oro agora Senhor da glória Toda obra de macumbaria Toda obra feita Nas encruzilhadas Nas matas virgens Postas na cachoeira Nos terreiros de Umbanda No cemitério Vai queimando agora Vai queimando agora Vai queimando agora Obra de macumbaria Para destruir o casamento Destruir a família Destruir o lar Vai sendo queimada agora Vai saindo agora E que a mão do Senhor Pai Pouso sobre o teu povo Para a glória do teu nome Em nome de Jesus Cristo Meu irmão, minha irmã Que Deus abençoe a sua vida Que Deus te guarde Aleluia Está aqui o pastor Jonas Manda o povo Apareceu, irmão Eu estou de produção aqui hoje O pastor Jonas está aqui Jogando uma luz aqui Para clarear para a gente A gente já é um pouquinho escuro Sem jogar luz Não aparece não Irmãos Deus abençoe a vida de vocês Deus guarde vocês Que o Senhor fortaleça vocês No nome de Jesus Cristo Amanhã Nós estaremos ao vivo Nas transmissões Ontem eu não transmiti Porque eu tive que pregar ontem Graças a Deus Fui pregar na igreja Então cheguei muito tarde Não deu para transmitir Mas amanhã estaremos ao vivo Hoje eu estou aqui orando Amanhã nós estaremos ao vivo Um abraço Paz Graça E consolação Que o Senhor te abençoe E te guarde Que o Senhor faça resplandecer O rosto sobre ti Que o Senhor sobre ti Levante o teu rosto E te dê a paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Um abraço Deus abençoe a sua vida Deus abençoe queridos Deus abençoe a sua vida